Este é o meu evangelho. Por essa causa também sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. A hora da minha partida chegou. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. O Senhor seja com o teu espírito. E a graça seja convosco.